Começamos essa transmissão com uma nova atriz de notícia a respeito da atriz Elisângela. A gente cobriu aqui toda a situação dramática vivida pela atriz que chegou a ficar internada em estado grave por conta da Covid-19 em um hospital de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. E agora, gente, o representante da Elisângela vem a público, o Lauro Santana, para trazer uma nova atriz de notícia a respeito dessa grande atriz que pega de surpresa os fãs dela, especialmente nesse momento, quando a Elisângela parecia que ia ficar bem, né, gente? Já perguntando para vocês, 0 a 10 que nota, essa atriz merece, vai dizendo nos comentários. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal e você me encontra ainda no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges, gratidão sempre. A gente tem uma matéria sobre o assunto que foi publicada pelo site TV Prime, nessa reportagem publicada e assinada pela Aurilane Alves. Olha só o que o Lauro Santana disse, gente, que a Elisângela estaria muito mal, que ela não quer falar sobre o assunto, sobre a doença, que ela estaria muito abalada com as críticas negativas em relação ao nome dela ter sido associado ao negacionismo, né, já que a atriz teria se negado, supostamente, a tomar as vacinas anti-Covid e foi super criticada nas redes sociais e agora ela estaria muito deprimida, muito triste, vamos torcer, né, para que ela melhore. Te encontro na próxima conexão.